1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 7, 9, 10 6, 7, 10 7, 10 8, 11 7, 11 8, 11 9, 12 11 10 11 11 Seu amor é como um furacão Eu me perco ao vento de sua misericórdia Não se repite, não vejo mais minhas trações Eu só vejo a glória Percebo quão maravilhoso Ele é E também Ele me quer Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama Ele me amou Oh, Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Somos sua herança e Ele é nosso galagão Seu olhar de graça nos atrai a redenção Se a graça é um oceano, estamos afogando Eu sou assim, minha terra Com um beijo apaixonado Meu coração dispara e meu peito acelerado Não tenho tempo pra ceder com o rejeitamento Quando eu sou Ele me ama 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.